Show meus amigos, visitando aqui meu amigo Adail da Granja S Lima, meu amigo Adail, tudo bem? Tudo bem meu amigo, graças a Deus, feliz por te ver de novo A satisfação é toda minha, meu amigo, que alegria, que satisfação, revelo você novamente de volta aqui, de volta por cima Uma genética totalmente renovada, a tão sonhada Dálmata Elite, é bom demais hein? É a primeira, é a satisfação viu pessoal, criação de suína é satisfatória viu, muito bom E tá aí, começando, com genética boa, qualidade, e é isso, daqui a alguns dias nós vamos ver, Dálmata Elite aqui viu Perfeito, eu acompanhei aqui já você fazendo aí o reprodutor, as montas, você acompanhando as montas do seu reprodutor Ou seja, daqui a 3 meses, 24 dias se eu não me engano, já tá nascendo leitão se Deus quiser né? É, daqui a 7 e 14 dias pessoal, já vai tá nascendo leitão aí E se Deus quiser, não tá gratinho, vou vender um leitão de novo, logo logo hein? Perfeito, Adail, você, eu acompanho já um tempo, desde quando eu comecei a visitar aqui Já peguei você com os bairros, tudo lotado de matriz e vejo que não empancava leitão aqui teu Isso é um motivo de muita alegria, satisfação, um trabalho certo que você faz né? Graças a Deus pessoal, chegou um tempo que eu tinha aqui uma quantidade de vidro aqui ser uma prejinha pequena Mas chegou um tempo que eu tinha 18 matriz e 4 reprodutor aqui Acompanhei E não, não, não sobrava leitão, certo? Mas eu tive que dar uma parada por uns motivos aí Que talvez no próximo vídeo eu possa até falar pra vocês Mas como eu amo a suína cultura, eu gosto da suína cultura, eu gosto dos suínos Já voltei de novo, não aguentei passar muito tempo longe não, viu pessoal? Perfeito, por que que eu falei isso? Eu falei Adail, porque tu tinha o Pietran P.O., tinha o Duroco P.O., tinha outro Mas essa daqui, eu acho que um dos últimos vídeos que a gente gravou Você falou, Renato, eu vou dar uma parada, mas eu não vou encerrar Eu vou voltar com uma coisa diferente E eu já vi aqui que, meu amigo, até hoje eu não tinha visto uma maravilha dessa aqui É o sonho de um criador, né? Graças a Deus pessoal, é o que eu falei Eu ia parar, mas quando eu voltasse, eu ia voltar com a genética diferenciada E vai ter, se Deus quiser, vai ter muito mais novidade aí pra nós, viu? Já tá a caminho Olha aí, meus amigos Rapaz, meus amigos, eu só tenho a coisa a dizer Parabéns, sucesso, que Deus te abençoe cada vez mais E tamo por aqui, viu? Obrigado, meu amigo E graças a Deus nós tamo aqui fazendo esse trabalho aqui E quem quiser adquirir a genética da gente, é só entrar em contato aí com a gente E você pode tá encomendando aí A gente pode conversar no Instagram Ou que seja mesmo no WhatsApp Perfeito, perfeito E aí, a base dos animais vai ser daqui Fiatran Puro, né? Vai ter o Duroco Puro Vamos fazer um Live White aí Vamos fazer umas matrizes F1 aí, pessoal Que você vai ter que dar uma olhada pra ver o que vai acontecer Perfeito Parabéns, sucesso, viu? Parabéns, meu chefe Aí, meus amigos, falando diretamente aqui da criação de suído O meu amigo Adail, da Granja S Lima Olha só o padrão A qualidade dessa matriz É qualidade comprovada na Granja S Lima É show!